No município mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, não há programa eleitoral de rádio e TV. Para levar informação sobre os candidatos e as propostas deles, os moradores contam com a rede Waiyuri, formada por comunicadores que falam os quatro idiomas oficiais da região. Uma cidade onde se fala Baniwa, Tucano, Yengatu, e português. É assim em São Gabriel da Cachoeira, oeste do Amazonas, onde vivem 420 comunidades indígenas de 23 etnias que falam 19 línguas. E por isso, é a única cidade do Brasil com quatro idiomas oficiais. E para dar voz às notícias de lá, nasceu a rede Waiyuri, de comunicadores da floresta. É uma rede de comunicadores indígenas, que faz uma comunicação indígena, que fala sobre a questão indígena, falada do próprio indígena. Isso pra gente é muito importante. O Waiyuri, em Yengatu, significa trabalho coletivo, mutirão. Unida pela Amazônia, a equipe conta com 26 comunicadores de 10 povos, divididos entre aldeia e cidade. A rede tem correspondentes espalhados pela gigantesca bacia hidrográfica do Rio Negro. Pela internet, de barco ou carro de som, enviam para a capital indígena informações importantes das comunidades, pra tratar de política, preservação ambiental, direitos e saúde. Cruzando a floresta, a rede Waiyuri noticiou o aumento no número de casos de malária, fez boletim sobre a prevenção à Covid-19. E agora, nas eleições, os comunicadores terão um desafio a mais, usar as ondas da única rádio de São Gabriel da Cachoeira pra falar sobre a importância do voto. E através dessa cobertura, a gente também tá fazendo aí edições especiais, falando um pouco sobre o voto consciente, né? A importância do voto do dia 15 de novembro, assim, pra que os eleitores não joguem fora o seu voto. Na cobertura especial das eleições, a primeira da rede, os comunicadores vão entrevistar os candidatos à Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Dos seis, quatro são indígenas. Nos bastidores da notícia, eles são um furo de reportagem. A primeira rede de comunicadores da floresta está escrevendo história. É uma forte emoção você levar a comunicação em nossas bases, nas nossas comunidades, para os nossos parentes aqui da nossa sede. E é extremamente importante para a conscientização dos eleitores aqui do nosso município.